Calma, tão me dando pão, eu não tô passando fome Eles tão me dando um pedaço de pão aqui Que por sinal tá muito gostoso Os hackers, eles me sequestraram Me manteram aqui em cativeiro, galera Não, não, eles tão voltando Não, 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 não Por que você tem que me interromper de comer o meu sorvete, cara? Tava tão gostoso Foi hackeada Foi hackeada Caguei, não tô nem aí se vai ser hackeada Foi hackeada Eu só queria comer o meu sorvete, cara Você sempre tem que atrapalhar Pra você ficar dentro do assunto que tá acontecendo, na verdade Esse vídeo aqui é falando sobre a Natasha Panda e Julia Maniguel sendo hackeada, né? É por aí, é por aí elas foram hackeadas Não foram hackeadas O pessoal fizeram aí um hacker dela, tá ligado? Aí falaram que ela foi hackeada Aí como eu sou um bom perito em investigações criminais de hackers Você hacker que tá assistindo esse vídeo Você que rouba a conta do seu amigo Que fala Eu vou comprar Robux pra você Me passa a senha E o login Eu compro Robux pra você e você loga na conta depois Você mesmo, seu safado Você que fala que vai comprar Robux Você que fala que vai dar Robux depois que passa a senha Este vídeo é pra você Eu sou um perito profissional Hackeamento de contas E eu resolvo isso pra você Uma das coisas que eu sempre tive curiosidade Era por que que ela grava Roblox Não, ela grava Minecraft Sei lá, não assisto Mas basicamente ela é Mine Girl Mine de Minecraft E ela grava mais Roblox Engraçado isso, né? Sabe o que mais é engraçado? É você querer que eu grave vídeos pra postar nesse YouTube Enquanto eu queria só tá comendo meu sorvete Eu tenho que ficar aqui postando vídeo pra você assistir Deixa eu guardar o sorvete primeiro Calma aí Não quero gravar Eu só quero ficar de boa aqui, ó Cês tem que beber água além disso, tá bom? Bebam água que é muito, muito importante Sabe o que é muito importante também? Você usar o código de apoiador X de uma cena na compra de Robux Supreme Isso vai ajudar demais, demais, demais Usa lá Código de apoiador X de uma cena na compra de Robux Supreme Tá, vamo lá assistir o vídeo aqui Que ela foi hackeada, beleza? Se você não deixou o like aí, se inscreve aí no canal também Bora lá Bora ver aqui, Lucas, você enrola demais Então vamo só assistir esse minutinho aqui que ela foi hackeada Basicamente a pessoa entra na conta dela Julia Minigil Coloca a senha aqui Que por sinal é uma senha muito grande Parabéns Julia Minigil Se você colocar uma senha muito grande dessa Você está muito bem protegida Lembre sempre de colocar o seu pin Coloque sempre o pin Coloque verificação por e-mail Se alguém tentar entrar na conta vai enviar por e-mail Olha, aqui é coisa grátis Tô ensinando aqui pra você, Julia Minigil Julia Minigil e Natasha Panda Natasha Panda eu acho que você que me assiste Julia Minigil eu não sei Vocês, vocês por favor Coloquem pins Coloquem verificação de e-mail Vai se lascar Marcelo Eu sei colocar verificação de e-mail Seu burro Eu sei Julia Minigil e Natasha Panda Que vocês sabem Mas caso vocês não saibam Eu não tô falando só com vocês Eu estou falando aqui com os inscritos Inscritos Por favor, coloquem senhas gigantes Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Enfim né Aí o cara entra aqui na conta Sei lá o que ele faz Faz essa verificação Essa verificação é muito boa A verificação de um Escolha o cubo com ícones divididos É o meio Aí vai procurar o meio Não dá pra achar Porque tudo é meio Sei lá Faz a etapa E por incrível que pareça A etapa dele é só 1 A minha etapa Quando eu tento fazer o login É 10 Aí você faz 10 Aí 11 Aí depois que você faz 11 Manda 12 É incrível É porque como é que muita gente Mexe no meu computador Vai trocando de contas Várias vezes Mas caguei pra isso Aí foi uma vez só Uma etapa Aí entra aqui A Cris Minigil A Dinha 28 O Junior Gu E tá aí Aí tô jogando Flete Fácil De 2021 Entrou na conta Beleza Xlucas Obrigado pelo seu conteúdo Vou estar usando ele agora Cala sua boca Passou Passou Tá jogando aqui Flete Fácil Lá Que isso aqui Flete Fácil Não Fluid Escape Só isso Xlucas E tem 600 mil de graça No Roblox Hum Misteroy Estão hackeando Youtubers no Roblox Bora ver aqui Pelo que eu vi Eu já vi esse vídeo Na verdade Aí pelo que eu vi O cara acessa a conta Da Natasha Pan Do YouTube E pelo que eu É a Maisa Parece a Maisa Aí entra a Natasha Pan Do YouTube E olha o tamanho da senha Parabéns Natasha Pan Você está protegendo muito bem A sua conta É assim que eu gosto Proteja bem Coloque pins de verificações E-mails Basicamente é isso aí Vocês estão fazendo O básico do básico do básico É isso aí Continue Aí vai O cara coloca a senha aqui Aí vai pedir verificação Ó Vamos ver se vai pedir Aí vai pedir verificação Colocou verificação Aqui foi mais Aqui já foi mais verificações Três Agora a última 4 5 Aí foi 5 Ih Ó meu Deus Entrou a Natasha Pan Do YouTube Temos ali A LineGamer E a BiaGamer E a KarolTV Muito da hora Aí acaba entrando aqui Num jogo aqui Que loucura E está dançando ali Meu Deus Está tudo neão Eu não preciso falar Duas, três vezes Que isso aqui é fake Acontece muito Acho que hacks Existe né Que hack era o Slagheart lá Que basicamente Invadiram a conta dele Ele perdeu o dom Sei lá Não fiquei muito a par disso não Mas foi isso mesmo Que aconteceu Esse caso é real Mas a maioria Dessa BUMBUM GIRLS Agora tem o BUMBUM BOY Aqui ó BUMBUM BOY BUMBUM BOY Se você não entendeu É porque é BUMBUM E BOY Por causa que é eu Então ele é É Será que eu consigo acertar? Vamos lá Três tentativas eu tenho Segunda tentativa Caraca Olha o que que eu fiz Meu monitor Quebrou o monitor Meu Deus Eu não esperava por essa monitor Você é muito lixo Mas vamos continuar Não é tentativa Eu quero que você E ainda você Que eu fiz errar essa bosta Chega Chega Estraguei o monitor Por que? Meu Deus Ah não Estraguei o cheiro Muito obrigado Fala bonecas e bonecas Trazendo aqui mais um vídeo Mais E hoje Eu fui falar aqui Você é burro No comando comandos de administrador Vai ser esse mesmo Vou até fazer a skin dela logo aqui A gente tem que fazer a calça Calma aí Faz a calça Ia pensou se a Julia Maniguel Usasse esse rosto De verdade Sabe Que corpo Corro pro rosto Aqui Smiley Smiley Julia Maniguel Aterrorizante Espero que vocês tenham todos Curtido esse vídeo Acabei quebrando meu monitor E fui hackeado Pelo mesmo hack Da taxa panda Foi tudo uma brincadeira Espero que vocês tenham entendido Não esquece o código gravador Justo maceram A culpa de roubo Que seu prêmio Bye Bye